Toda vez que eu chego em casa, vai pra lá, vai pra vizinho, vai pra lá, vai pra minha cama. Ixi. Que que houve? Já te invitei e o PVP tá cabuloso aí. Ah é? Que merda. Aham. Fudeu, cara, tô no latão. É, tô chegando aí perto de ti. Eu tô sem arma branca. Se eu achar uma aí no caminho. Eu também, vem pelo mato, vem pelo mato correndo. Tá. Ih, cara. Vem ti? Tá ouvindo? Aham. Não, não, não. Mas é aqui perto de mim. Cara, era pra minha esquerda aqui. Aqui tem uma máscara mesmo, se tu quiser. Quero, só deixa eu dar um brightness aqui. Deixa eu... Ô caralho, eu acho que eu vi um cara ali na esquina, véi. Ali perto dos dois latão branco ali, ó. Deixa eu dar um pulo aí e pegar essa máscara. Dois latão branco. Na tua esquerda. Lau, Lau, olha pra mim. Tá, mas ou menos ali que eu vi o tiro. Eu acho que eu vi o maluco... Deixa eu pegar essa mochilinha. Mochilinha. Vamos lá. Eu devo estar muito enferrujado, cara. Eu tô trocando todos os botões, véi. Tá, acho que eu tô vendo o outro que tu tá falando. Bem da esquina ali, ó. Ah, eu vi, eu vi. Vamos combar... Vamos combar ele. Um. Ah, ele saiu, ele saiu. Correu, correu, correu. Vamos lá, vamos lá. Opa! Tem alguém aqui, tem alguém aqui. Ah, pera aí, deixa eu chegar na árvore. Matei, 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 matei. Correu, tá aí, tá aí contigo. Tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. E tem um carinha aqui, cuidado. Tô vendo, ele tá, tipo, se marcando na esquina. Matei, esse eu matei. O da esquina? Ô, caralho! Nossa, véi, é muita gente, cara. Fudeu. Tem mais um na direita, tá? Fica fraio, fica fraio. Caralho, tô muito ferrujado, véi. Meio, tô marcando a frente do negócio aqui. Tá, beleza. Tele celular, mas tô jogando. Beleza. Capacete tem? Ah, o cara tinha capacete. Cadê os outros, maluco? Não sei, véi. Eu só sei que... Um tinha atirado pela direita. E eu acertei um que tava de military, cara, que correu. Tem uma média aqui, deixa eu pegar essa média aqui. Não sei como é que eu morri ainda, cara. Os caras... Meu Deus! Viado, é o cara que me matou, cara. Ele tá no Ryote, acho. Tá, tá no Ryote. Tá no Ryote Shield. No Wood Shield, desculpa. Acertei mais um pouco. Matou, coisa linda. Eu matei menos dois. Eu vi, eu vi, eu vi. Vai lá e pega o loot. Tem mais alguém ou não? Não, não, não. Era esses dois aí. Treze balas. Vinte e oito balas. Tem um Light Gear aqui pra ti, se tu precisar. Vamo embora, vamo embora. Não, eu tô de MTV já. Ah, eu vou ali, ver se tem um MTV também. Oh, cuidado, cuidado! Morreu esse? Ah, morri, cara. Tá na esquina mesmo, cuidado. Tá aí, ó. Já vi, ele foi pra outra esquina, eu vou pegar a Moosberg. Voltou, voltou. Ele tá na esquina ainda, cuidado, ele não vai ruxar em ti. Ele tá ali ainda, tá? Tá, ó, tá dando a cara. Oh, cara, eu troquei muitos tiros com ele, velho. Tá, tô deslogando e voltando. Acho que matei. Matei, matei! Tá, então eu vou botar assim, nada aí. Oh, caralho! O cara voltou de sniper. O cara voltou de sniper, o cara voltou de sniper. Ah, então peraí. Caralho, militar, militar, cadê tu? Cadê o cara, Mer, sabe? Tá, é em cima do motel. Partiu, partiu, partiu. Vou lá no outro loot. Se o cara não me mata antes. Caralho, eu tô sem... Eu tô sem... Não, cara, eu tô sem MTV, cara. Não sei nem como é que... Caralho, cara, como é que eu tô vivo? Machete. Partiu, partiu, partiu. Caralho, eu tô com mais seis pente reserva. Eu acho que eu peguei essa atua cá maldita aqui, cara. 60 balas com uma M4CM, cara. Eu tô fugindo pro crossary, tá? Por causa do cara da blazer. Do crossary. Ó, já te vi nascendo. Caralho, velho. Minha pizza, velho. Tem um aqui comigo, tem um aqui comigo. Tá. Tem dois aqui comigo. Eu tô de sniper, cara. Me fudir. Corre pra cima, corre pra cima. Corre pra cima do morro. Corre pra cima do morro. Não, tá? Eu tô aqui no... Tá, eu já tô chegando, cara. Eu tô aqui onde eu matei aquele cara, sabe? Ah, vou morrer, não acredito. Calma, 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 calma. Eu tô de AW, cara. Tá, sobe, sobe, sobe o morro, cara. Ó, tem mais um do clã, cara. Não dá. Tem mais um do clã. É o Igor, porra. Peraí. Tem dois aqui comigo, Mery. Tá onde? Eles tão onde? Olha onde que eu tô. Tô pertinho de ti. Eles tão... É... Ele tá no murinho ali, cara. Só porque ele tá defendido de mim. E tem outro no Ryochi. Pelo lado de fora do muro. Vamos resolver do caralho. Cara, vem rápido pra cá, velho. Tá, caralho, velho. Eu pensei que era tu descendo na casa aqui, cara. Tu chegou na casa? É isso? Não, eu tô no latão aqui, Mery. Aqui no fast food. Ah, cara. Eu fui pro outro lado, cara. Tem dois que nós tão lá do outro lado, velho. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. É o Ico do Wets. Ah, eu fui pro lado deles, cara. Tô indo aí, tô indo aí. Ah, e atravessar a rua sem sprint não é uma coisa muito inteligente. Albino, socorre! Socorre! Albino! Não, defestation? Infestation. É, infestation. 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 Animation. Todos os nations. Minha pizza tá queimando e eu tô tentando salvar o Silvio, cara. O Ash Oap, servidor. É... 42. Silvio, eu cheguei atrás dessa construção amarela. Cara, eles tão concentrado na minha aqui. Cadê esse... Ó, como eu morri? Que isso, velho? Tá, calma aí, calma aí. Desconde. Desconde, desconde. Matei um. Tá, desconde, esconde. Matei um. Tem mais um aqui. Tá, o outro tá ali, ó. Ali onde? Murinho, cuidado. Um pouquinho aqui comigo. Cuidado. Peraí que eu vou dar a volta, então. Cara, deixa eu ver se ele tá no murinho ou se ele tá lá no... Ah, caralho! Atrás de mim, atrás de mim, atrás de mim. É outro, é outro. É outro, é outro. Vou morrer, vou morrer. Morri, morri. Nossa, velho. Não morri, não sei como. Ah, acabou a munição, velho. Não sei como é que eu não morri, cara. Tu tá vivo? Tô vivo, acabou a minha munição. Tá, segura, segura, segura. Tu não tem nenhuma arma? Tem que ter dois, o P90 aqui. O cara tá atrás dos Ryo, te fala pra mim. Não, ele tá no murinho, tá no murinho. Tá muito longe, cara. Eu não alcanço de granada ainda. Qual é o servidor mesmo? Ai, ai, ai. Agora tu fudeu. 46. Silvio, corre na minha que tem um... Deixa que eu vou virar aqui, deixa que eu vou virar aqui. Não, corre aqui que tem uma... Relaxa, relaxa que eu vou matar. Ele tá mirando aqui, ó. Tá, mas esperei que eu tô sem remédio, já gastei tudo. Agora fudeu. Ah, já vi, já vi. Tu esquinei melhor. Matei, 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 matei. Já era. Matasse. Eu sei, eu sei, matei, matei. Pega o loot aí. Peguei, peguei que eu vou lá pegar o outro. Uma Alice. Pega uma Alice aqui, pega Alice pra ti, ó. Pega Alice, pega Alice. Tu aumentou. Ah, então tá. Desloga, Silvio. Desloga, Silvio. Entra no latão e desloga. Vou deslogar, vou jogar. Entra aqui no latão e desloga. Então não eu vou entrar. Não, não, a gente vai trocar de segura. Pera aí. Não, não, vou entrar em outro ser, Albini. Pode voltar. Eu só vou deslogar porque a minha era de cerveja tá... Minha pizza tá queimando. Ah, que louco! Pela puta! Silvio, teu é o culpado. Albino, 42, Albino. Logo aí, US, 42. Foi massa, hein? Vai pro treta esse, hein, véi?